Olá, você está no canal Simplificando? Meu nome é Lucas e hoje vou falar sobre o diazepam. O diazepam é um remédio usado no tratamento de ansiedade, agitação e espasmos musculares, sendo considerado ansiolítico, relaxante muscular e anticonvulsivante. O diazepam está indicado no alívio sintomático da ansiedade, tensão e outras queixas físicas ou psicológicas associadas com a síndrome da ansiedade. Pode também ser útil como coadjuvante no tratamento da ansiedade ou agitação associada a desordens psiquiátricas. É eficaz também no alívio do espasmo muscular devido a traumas locais como lesão ou inflamação. Pode ser igualmente usado no tratamento da espasticidade como ocorre na paralisia cerebral e paralisia das pernas, assim como em outras doenças do sistema nervoso. Diazepam não deve ser administrado em pacientes com hipersensibilidade aos benzodiazepínicos ou a qualquer componente da fórmula. Pacientes com glaucoma de ângulo agudo, insuficiência respiratória grave, insuficiência hepática grave, síndrome da apneia do sono ou miastênia graves. Benzodiazepínicos não são recomendados para tratamento primário da doença psicótica. Eles não devem ser usados como monoterapia na depressão ou ansiedade associada com depressão, pela possibilidade de ocorrer suicídio nesses pacientes. Esse medicamento é contraindicado para menores de 12 anos de idade, mulheres grávidas e as que estejam amamentando. Os efeitos colaterais do diazepam incluem sonolência, cansaço excessivo, dificuldade em andar, confusão mental, constipação, depressão, dificuldade em falar, dor de cabeça, pressão baixa, secura da boca ou incontinência urinária. Os benzodiazepínicos são indicados apenas para desordens intensas, desabilitantes ou para dores extremas. O uso de benzodiazepínicos e similares podem levar ao desenvolvimento de dependência física ou psicológica. O risco de dependência aumenta com a dose e duração do tratamento. É maior também em pacientes com histórico médico de abuso de drogas ou álcool. Abusos foram relatados em usuários de múltiplas drogas. O diazepam deve ser utilizado com extremo cuidado em pacientes com histórico de abuso de álcool ou de outras drogas. No sentido de minimizar o risco de dependência, os benzodiazepínicos só devem ser prescritos após cuidadosa avaliação quanto à indicação e devem ser administrados por período de tempo mais curto possível. A continuação do tratamento, quando necessária, deve ser acompanhada bem de perto. A duração prolongada do tratamento só se justifica após a avaliação cuidadosa dos riscos e benefícios. Quando ocorre dependência física, a retirada abrupta do tratamento será acompanhada de sintomas de abstinência. O início dos sintomas de abstinência é variável, durando poucas horas a uma semana ou mais. Podem ocorrer cefaleia, diarreia, dores musculares, ansiedade extrema, tensão, inquietude, confusão e irritabilidade. Em casos graves, podem ocorrer sintomas como despersonalização, desrealização, dormência e sensibilidade nas extremidades, hipersensibilidade à luz, ao barulho e ao contato físico, alucinações e convulsões. Na ocorrência de sintomas de abstinência, são necessários acompanhamento médico bem próximo e apoio para o paciente. A interrupção abrupta deve ser evitada e um esquema de retirada gradual deve ser adotado. A interrupção abrupta deve ser evitada e um esquema de abstinência.